Olá, minha gente, pessoas do bem, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, meu canal, histórias incríveis com a Eleni Gomes, ou arte com a Eleni Gomes, mas também falando um pouco de magia, de pesquisas, não é? E aí você vai vendo aí nas nossas chamadas do que você quer saber, se é narração de história, se é um pouco de arte, ou se é um pouco dessa magia que circunda o universo. Então, para tanto, se inscreva aí, tá bom? Deixa de se inscrever, é tão fácil, é só clicar e a gente continua essa conversa. Bom, nesses programas, que é uma série de 22, estamos falando dos arcanos maiores. Então, a gente já falou um pouco da história do tarô, aí falamos do mago, melhor, olha que louca, falamos do louco, tá vendo? Falamos do mago, agora sim, falamos da papisa, da imperatriz e do imperador. Hoje, seguindo aqui a nossa série, vamos falar do papa. Quando o papa aparece no jogo, o que ele está trazendo para a gente? É toda uma simbologia, né, religiosa. Tem várias pessoas, aqui embaixo tem essas colunas, alá, fuste barroco, né? Mas muito ainda na Idade Média, porque esse tarô, ele tem todas as alusões da arte medieval, porque é um tarô medieval, por conta dos arquétipos, né? Porque eles estão todos ilustrados dessa maneira. Mas, como eu já disse, você vai encontrando outros de várias formas, depende daquilo que você gosta mais, que você quer pesquisar mais. Bom, o papa, quando ele aparece num jogo, ou a individuação dele, como diria Jung, dentro do nosso caminho, ele vai pedir para que você entre em contato com o seu lado espiritual, que você também aprenda a escutar os outros, o ponto de vista diferente, que não só o seu seja validado, né, por você, seja a sua certeza. É uma busca espiritual mesmo, que demanda amor incondicional, que demanda solidariedade, como eu já falei, aceitar o ponto de vista dos outros, colocar algo de ensinamento, talvez um trabalho voluntário, talvez algumas aulas que você possa oferecer para outras pessoas, né? Para você também pensar se a sua opinião não choca com o do outro, né? Será que são só opiniões que se divergem? Ou será que é você querendo impor a sua opinião? Isso é muito importante. E como que você coloca também tudo o que você aprendeu em prática, principalmente no campo espiritual? Seja lá qual for a sua religião, a sua crença, ou nenhuma crença, mas como que você lida com esse mundo astral, né? Com as coisas que elas são presentes, mas que a gente não vê, mas que a gente sente. E principalmente também a sua escala de valores. Hoje a gente vive num mundo em que os padrões, que o conservadorismo, eles estão em constante questionamento, né? A diversidade hoje ela é muito grande, e a gente precisa, assim, rever os nossos conceitos, aquilo que é dado como bullying, como preconceito. Então a Carta do Papa pede todo esse refinamento de percepção e de convivência mesmo com as pessoas, principalmente com você. É quase uma carta da doação, né? Mas doação com discernimento, com escuta, isso é muito importante. E tudo o que você aprende, como que você pode multiplicar? Bonito, né? Traz pra gente uma lição muito grande, assim, independente da tua fé, da tua crença, do teu trabalho, mas como que você pode compartilhar. Acho que é o verdadeiro significado da palavra compartilhar. Não é só apertar lá o compartilhar, né, das redes sociais, mas sim, como que você compartilha aquilo que você tem com você e pode também repartir com os outros. Mas, gente, tem que ser muito de coração, viu? Não uma obrigação, ou porque é bonito, ou porque você ganha louros por conta disso. Tá certo? Muito bem, vou ficando por aqui, hein? Estamos lá no caminho de completar os 22 arcanos. 22 arcanos maiores. É, muito bem. É um breve, né? É um breve conhecimento. É um breve... É um breve falar das cartas, mas que traz um direcionamento, que traz pelo menos uma provocação de querer saber mais. Essa é a ideia. Tá certo? Um grande beijo, eu ficando por aqui. E vamos seguir a carta do Papa, compartilhando tudo que a gente sabe, não é? E também compartilhar e querer aprender. Isso também é um grande compartilhamento. Um beijo, gente. E, ó, se você não se inscreveu, se inscreva. Tchau, tchau. Tchau.